O aluno deve escolher a IRISA por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós lhes damos a garantia de um ensino de excelência. Há 12 anos que formamos profissionais para o mercado de trabalho que têm uma taxa de empregabilidade elevada. Por outro lado, temos excelentes instalações, bons laboratórios, temos uma excelente relação com o aluno porque somos uma escola com uma dimensão relativamente pequena e isso permite-lhe uma maior proximidade com o aluno. Temos há muitos anos, há 12 anos, um ensino de tutoriado porque através das direções de curso há uma proximidade grande com o aluno permitindo que ele no seu dia a dia possa colocar questões, possa resolver questões, até muitas vezes até de índolo pessoal, mais do que académico e estudar-nos de facto esta grande proximidade e o aluno sente-se como se estivesse sempre acompanhado e sempre apoiado nos seus estudos. A IRISA está muito mais preparada, os laboratórios têm as melhores condições comparadas com as escolas públicas. Consegui ter mais noção das coisas, consegui visualizar melhor e ter uma melhor formação em termos práticos. Dentro da formação que se tem oferecido e que está a desenvolver-se, há uma que eu gostaria de ressalvar pela sua novidade no nosso país e pela sua possibilidade de conferir uma nova via de formação universitária, com o grau universitário, que é a área das novas terapêuticas. Portanto, é uma área que neste momento já encontra reconhecimento do ponto de vista legal, está organizada e nós, a IRISA, começámos a integrá-la no ensino superior. Fomos a primeira instituição a criar cursos livres na área das terapêuticas não convencionais. Sempre se preocuparam muito connosco em nos ajudar a aprender e acho que isso é fundamental. Sempre tivemos um apoio, sempre foram pessoas que nos ajudaram e acho que na IRISA, nesse facto, nós somos quase como uma família. Aprendi muito e não só como um aluno, mas sim como pessoa. Crescemos muito dentro da IRISA, ensinam-nos a ser pessoas responsáveis, pessoas que têm atitudes certas e pessoas que tratam de pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti